Panacho 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 Ok, ok Sempre tive um passo a frente Se não o viste passo a frente Que nunca deste um passo em frente E ultrapasso toda a gente Veste a forma como eu rimo Admito que nunca viste tanto ritmo num beat Escreva quem tem um centímetro de dica E tu nunca viste um centímetro de um beat Sensível de ouvir, eu sei que sim Se não estamos no tempo apostei que sim O meu boy eu só rezo para que no fim Tu não usas um só sem falar de mim Tô com os velas todos firmes Fora disso são só filmes Tudo o que acontece fica Fora disso são só chips Eu já tô farto disso e quando digo farto Aponta com o lápis todas as vezes Que o puto foi prático e já nos concertos Tu sabes que é partitudo Sem partitura E já nos concertos tu sabes que é partitudo Com a minha turma E já nos concertos eles sabem que é partitudo Nesta estrada eu tô contigo Fora disso é só bandidos Não sei bem se tens ouvido Estás com o ouvido entupido Estás com o ouvido entupido Estás com o ouvido entupido Faz com que o som seja ouvido Sem vocês eu não consigo Nesta estrada eu tô contigo Fora disso é só bandidos Não sei bem se tens ouvido Estás com o ouvido entupido Estás com o ouvido entupido Estás com o ouvido entupido Faz com que o som seja ouvido Sem vocês eu não consigo Eles dizem que eu só faço um pa'cona Sei que sou da new school mas da velha tenho a escola toda E se a foda hoje vim lançar uma bomba Nunca tive ao pé da morte já o teu rap tá em coma Weck Weck Acredita que eu tô farto Porque eu já ouvi hip hop quando saltava um double set Weck Weck Eu só faço um pa'gaja mas para bem na rima Qualquer beat me encaixa não venhas falar de rap Não confio uma mix tua Eu precisei dois meses para a minha bater na rua Tu nem bares na coluna vê se mudas da postura Tu fazes mais pela cultura Um dia estás à minha altura A minha dica aqui é pura boy Amo esta merda no Dink Te diz um feat Tu senta-te e fica à espera Só rimo para o good fella sou fiel B Não tens pernas para andar e queres-te a buzz be E tu percebe? Motherfucker Eu só falo do que sinto o que vivo Motherfucker Tu não curtes o que eu faço não comentes Motherfucker respeita mais o meu trabalho e tá calado Motherfucker Olha que isto está para torto Eu prefiro escrever pães do que andar aí ao soco Mas um dia acabas morto a paciência tem limites Foca-te na puta da escrita e caga mais nesses clipes I get a speech Eu só cunho pelo coração Tenho niggas na minha bag Prontos para me dar a mão E como tu não tens ninguém Eu já cheguei à conclusão Andaste a mexer com o meu nome Só para ter mais atenção Eu vou dar uma lição Ser rapper não é ter fama É para quem corre por gosto E para quem a cultura ama Ser rapper não é ter grana Ser rapper não é ter dama E deitares-te com outra puta Na puta da tua cama Motherfucker Deixo na estrada eu estou contigo Fora dizem são bandidos Não sei bem se tens ouvido Estás com o ouvido entupido Faz com que o som seja ouvido Sem vocês eu não consigo Nesta estrada eu estou contigo Fora dizem são bandidos Não sei bem se tens ouvido Estás com o ouvido entupido Estás com o ouvido entupido Faz com que o som seja ouvido Sem vocês eu não consigo Estás com o ouvido entupido E aí A gente está falando Tá Rugido entupido E aí Shit, ay, tá vchau, ay Tchau, tchau